Na beira da estrada, todo mundo pensa Quem mora ali, quem mora ali, quem mora lá Na beira da água, todo o mar é dentro Como é que pode, como é que pode, como é que pode Não torna, tá pronto, tá, pode vir Eu esqueci como se reza Pra passear, pra me ouvir Meu Deus, me desco as deusas Não torna, tá, pode vir Não torna, tá, pode vir Na beira da queda, todo mundo para Quem é que sobe, quem é que sobe, quem é que sobe Pra não voltar Na beira do fogo, todo mundo em floresta Como é que sobe, como é que pode, como é que pode Não afogar, tá pronto, tá, pode vir Eu esqueci como se reza Pra passear, pra me ouvir Meu Deus, me desco as deusas Eu esqueci como se reza 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 Aplausos Aplausos Aplausos